Fala, pessoal! Tranquilo com vocês? Aqui é o Dani, plantonista de matemática, e agora eu vou resolver o exercício 11 da lista de circunferências do professor Rodolfo, beleza? Bom, o enunciado diz assim, considere o círculo de equação cartesiana x² mais y² igual a ax mais by, onde a e b são números reais, não nulos. O número de pontos em que esse círculo intercepta os eixos coordenados é igual a, e aí ele dá algumas possibilidades. Então, eu só escrevi a equação da circunferência aqui pra gente, e aí, como ele quer o encontro dessa circunferência com os eixos coordenados, o que eu fiz? Eu já peguei e igualei o x a zero em um dos casos, e depois o y a zero, porque é exatamente nesses eixos que a gente tem esses valores pra x e y. Então, pro x igual a zero, vai sumir o x² aqui, e o ax, a gente fica direto com y² igual a by, que a gente tem duas opções, ou o y é zero, ou o y vale b. E nisso, então, a gente, como já tinha a condição pros x, a gente já tem dois pontos, ou é o zero, ou é o zero b. Na verdade, ou não, é o zero zero e o zero b. Pra fazer a mesma coisa, pro y igual a zero, a gente vai sumir com os dois y aqui, então vai ficar x² igual a x, que vai dar x dando zero, ou x sendo a. Aparece novamente o zero zero, certo? Então, uma resposta repetida, mas é outra resposta nova, que é o ponto A zero. Então, a gente tem três pontos possíveis de encontro, que vai ser a alternativa C. E aí, isso faz sentido, né? Pedir que o A e o B forem diferentes de zero, senão a gente teria, na verdade, um ponto só. E se o A e o B forem zero aqui, a gente tem x² igual a y² igual a zero, que aí é um círculo de raio zero, então, ele não é exatamente, né, um círculo ou uma circunferência, na verdade, do jeito que a gente tá acostumado. É um ponto único, que aí não faz muito sentido. Tudo bem? Então, basicamente, é só pegar essa equação e igualar a uma das coordenadas a zero, depois a outra, que ela já sai facinha. Beleza? Espero que tenha ficado claro, o exercício é isso, e até os próximos.